Música Olá gente, tudo bem com vocês? Hoje eu estou trazendo o colorido que vocês estão acompanhando passo a passo aqui no Instagram Espero que dê para vocês verem o material que eu estou usando Depois eu deixo aqui todas as fotos Quem acompanha aqui meu canal sabe que eu estou fazendo esse colorido E aos pouquinhos eu estou dando algumas dicas Quem já conhece aqui sabe do uso Que às vezes eu faço desse diluente para tinta óleo Tem um outro vídeo aqui no canal que eu já usei Esse diluente aqui da Acrilex Mas o cheiro dele é muito forte Então eu vou mostrar para vocês que eu estou fazendo nesse colorido aqui Que vocês acompanham passo a passo Eu vou usar esse outro diluente hoje Que é o diluente eco baixo odor Como está escrito aqui no vidrinho Então dá para a gente usar com o mesmo tipo de efeito Dos diluentes que até a Johanna usa Em algumas demonstrações dela Então o que eu vou mostrar para vocês? Eu estou fazendo colorido com esses lápis aqui da CIS Que muita gente reclama que ele é um lápis muito seco Mas eu gosto bastante nesses livros nacionais Ok? Deixa eu colocar para cá E a minha dica de hoje É a seguinte Vocês estão vendo que em todo esse colorido Eu fiz primeiro um fundo E depois eu fui dando as outras sombras E fui fazendo a mescla desses degradês Acho que dá para vocês acompanharem aqui O que eu vou mostrar para vocês é o seguinte Essa arvorezinha aqui Dá para vocês verem bem Que eu fiz o primeiro tom de verdes Deixa eu organizar aqui É esse verde bem clarinho Esse lápis assim como os Steadler Que eu estou usando no outro colorido Também não tem numeração nem o nome E estou deixando aqui para vocês verem Mais ou menos os tons que eu estou usando por aqui Que nessa minha árvore aqui Eu usei só dois tons Esse outro lápis verdinho aqui Mais escuro eu vou usar nessa outra região Mas eu vou mostrar primeiro para vocês O que eu estou fazendo como fundo aqui E usando esse EcoSolve Tá? Então vamos lá Gente eu quero pedir desculpa Para... Os comentários Porque para mim fica meio difícil Vocês sabem que eu sou Maria de primeira viagem Não sei fazer isso aqui muito bem Mas é só para dar mais uma dica para vocês Então aqui o que eu vou trazer para vocês É o seguinte Nesse lápis Nesse colorido Eu não me preocupo assim como em outros De fazer um colorido muito uniforme Sem preocupação Principalmente porque esse colorido aqui A área é muito grande Então isso me incomoda um pouco Fica fazendo tudo bonitinho E eu tenho notado que o pessoal não está gostando muito Desses livros nacionais aqui A lei do papel Isso é um papel muito simples Para esses lápis nacionais Ele até é simpático Corresponde Mas o pessoal reclama Que ele fica aparente muito Essa textura Tá? Então vocês veem que nessa área aqui Embaixo Eu não consigo cobrir Tão uniforme Se eu não colocar um pouco mais de pressão Então eu vou mostrar para vocês Que com esse diluente da Corfix A gente consegue Deixar uma região um pouquinho mais Igual Então eu vou fazer Aqui com vocês Essa área Que vocês veem que na hora que aplica o lápis Ele é um lápis Pigmentado E as cores dele Eu acho bem legal Esse lápis aqui Tem outros coloridos Aqui no canal E no Youtube Que eu já fiz com essa Demonstração com esse lápis aqui E com aquele outro Diluente de tinta óleo Só que da outra marca Então A gente não tem necessidade De ficar Se preocupando Já que está fazendo Eu faço só essa Área aqui de fundo Vocês estão vendo Que eu estou colorindo aleatório Porque eu vou passar O diluente Como eu falei para vocês Eu não me preocupo Em vários outros coloridos Eu já mostrei isso para vocês Aqui Eu não me preocupo muito Com a direção do lápis Já que eu vou fazer um acabamento Uma camada só de base aqui Aplicando esse ecossol Eu Comentei outro dia Sobre um Um produto Que tem Na Europa Que é usado Para fazer Esses tipos de acabamento Ah, então olha Vocês estão vendo Que eu estou fazendo Essa primeira camada Essa região Que eu já fiz Essa sombrinha Eu já fiz o uso Desse ecossol Tá Então aqui Ele já foi passado Nessa outra região Que eu vou fazer Com vocês agora A pessoa reclama Muito desses papéis Nacionais aqui Apesar que tem Alguns livros importados Porque também O papel não colabora Para fazer Essa Tirar Essas texturas Tá Deixa eu ver Se com o zoom Melhora para vocês Me perdoem Se a imagem Não ficar muito boa É que eu não tenho Muito conhecimento Para isso Então O que eu falo Para vocês Acho que agora Com o zoom Dá para ver melhor Toda essa área Que fica Essa Marca Da textura É possível Tirar Com esse Diluente Tá Então eu estou dando Mais uma Aplicadinha De uma camada Sempre leve Então o que Que eu faço Gente Num outro vídeo No meu canal Eu já Expliquei para vocês Que eu coloco Vou pôr um papelzinho Para mostrar Como é que eu faço Eu pego um copinho Desse de xarope Dá para ver Vou trazer para cá Um pouquinho Então eu ponho Nesse copinho Comum de xarope Tá Eu coloco Um pedacinho De esponja E coloco Dentro Esse diluente E aí Aqui é que eu vou Umedecer O meu pincel Porque eu não gosto De molhar Direto No vidro Que eu acho Que além de sujar O pigmento Eu levar um pigmento Lá para Para dentro Do vidro Eu não Eu Fico com muito Material Aqui Tá Vou trazer aqui Para a beiradinha Acho que dá Dando para vocês Verem melhor E o pincel Também Que eu estou usando Gente É esse pincel Aqui O Pintor Da Da Tigre Tá Dá para vocês Verem aqui E é Essa Série 150 Dá para vocês Verem aqui Por que eu uso Esse chanfradinho Por causa Dessa pontinha Aqui Tá Acho que dá Para vocês Verem aqui Por causa Dessa pontinha Aqui Que a hora Que eu Passar Ele tem Os detalhezinhos Eu consigo Acompanhar melhor Aqui Tá Então vamos lá Eu vou Umedecer O meu pincel Ali Se vocês Não tiverem Esse pincel Qualquer outro Tipo de pincel Funciona Não tem pincel Usa cotonete Não tem cotonete Não tem o cotonete Usa o esfuminho Tá Então eu vou Aplicar aqui O que vocês Vão ver Olha Ele está todo Manchado Toda essa região Aqui Então eu vou Vim de lá Para cá Que a posição Fica melhor Para vocês Verem Eu estou usando Essa pontinha Do chanfrado Nessa área Aqui Porque eu já Pintei Nessa outra Região Que está Com sombra Tá Então é só Conduzir o pigmento Então eu consigo Direcionar Para onde eu quero Como aqui Eu vou fazer Sombra Né No meu estudo Eu já tinha Pensado nisso Vou pegar mais um pouquinho Então gente Eu faço Essa camadinha Aqui primeiro Com essa Cor mais clara Porque eu quero Só tirar O fundo Branquinho Aqui Desse papel Dessa textura Do papel Aqui Aqui De novo Como eu vou fazer Dessa beiradinha Aqui Né Desse Contorninho Eu vou virar O pincel Ao contrário Tá Então a princípio Acho que dá Para vocês Verem mesmo Aqui pelo vídeo Que dá Para a gente Ver o Colorido A ilustração De trás Né Mas não tem problema Isso daqui Depois Seca rapidinho E desaparece Tá Isso é super legal De usar Júlia Porque você Fica com uma camada Embaixo Bem homogênea Tá Eu vou mostrar Aqui Agora eu vou fazer Essa outra região Que eu já Passei o lápis Que aqui eu passei O lápis Junto com vocês Para vocês verem Que a direção Do lápis Não tem nada De Muito mistério Tá Então a minha Dica E a base Do que eu fiz Hoje Vocês viram Como é que eu Passei o lápis Ali Sem me preocupar Com direção Da mesma maneira Que está aqui Tá Ele está bem Manchado Mas não tem problema É mais ou menos Isso que eu quero Mesmo Apareça Bem a O colorido Irregular Este livro Que eu estou Colorindo Aqui Essa ilustração Que vocês Estão Acompanhando É Parte Daquele Projeto Do livro Viajante Então a gente Recebe O livro E vai Colorindo Conforme Que a gente Receber Então olha Aqui eu estou Dando uma Escurecidinha Porque nessa Parte de cima Aqui toda Eu vou Deixar Um tonzinho Um pouquinho Mais escuro Que vocês viram Que está manchado Aqui onde tem Esse tom De marrom Então a base Disso vai ser Essa hoje Tá Então quando a gente Tem essas áreas Muito grandes Eu gosto De usar Sempre um Digoente Para eu não Precisar Gente É uma outra Dica Que para quem Não tem Os Blender Que não é toda A região Que a gente Acha o blender Então para quem Não tem blender Isso aqui É uma mão na roda Que é fácil De De aplicar E o cheiro Desse Diluente Aqui Olha Para quem está Chegando agora A pouquinho É o diluente É o diluente Baixo odor Para tinta óleo Em outros vídeos Lá no youtube No meu canal Eu aviso Para vocês Dou uma dica Para vocês Quando forem Comprar Tomar cuidado Para não Comprar solvente Tá E aqui Da cor fix É a mesma Coisa Que lá Eu usei O diluente Para tinta óleo Da acrilex E aqui Eu estou usando Esse que é Da cor fix Então Também Vou Pegar o meu copinho Por aqui Mais próximo Fica melhor Para vocês Por aqui Ela vai Aparecer Né Então Vamos lá Umedecer O meu Pincel Se vocês Foram usar A primeira vez E ficarem Preocupados Que Porque vai borrar Porque vai manchar Pode tirar Um pouquinho Do excesso Num papel Tá E daí Aplicar Então Eu vou aplicar Com vocês Daqui Para lá Isso aqui Gente É para fazer Só Uma Camada Tá Uma Camadinha Leve Para tirar Esses riscos E eu ficar Com uma Camada De base Então Eu sei Que vai Ficar Manchado Tá Mas quando Eu vir Com outra Cor Eu consigo Igualar Agora Eu vou Mudar Um pouquinho Acho que Aqui Dá Para vocês Verem Bem Vocês Estão Vendo Que Aqui Já Está Secando Esse Solvente Que Eu Deveria Esperar Um Pouquinho Mais Agora Eu vou Mexer Com Vocês Eu Pus Aqui Porque Eu Quero Mostrar Desse Outro Lado Olha Como Fica O Verso Dá Para Ver Aqui Né Mas Isso Aqui Já Já Seca Viu Gente Essa Região Aqui Tá Ela Está Bem Manchada Mas Vocês Vem Que Ela Já Vai Estar Sequinha Então São Essas Áreas Que Ficam Umedecida Desse Solvente Mas Que É Possível Trabalhar Legal Com Ele Tá Então A APLICAÇÃO Do Eco Solvente É Essa Super Simples Então Agora Eu Vou Trazer Essa Sombrinha Que Vocês Viram Estão Vendo Né Essas Outras Áreas Aqui Eu Vou Fazer Toda Em Volta Dessa Coloridinha Aqui Dessa Nát Trim Se inscreva. Estou trazendo para vocês hoje esse diluente porque ele tem uma fórmula diferente daquele outro que vocês já viram lá no meu canal as demonstrações dele. Então hoje é um vídeo rapidinho só para vocês verem que após a aplicação é possível a gente uniformizar a primeira camada bem leve. Está dando para vocês verem? Acho que não. Tchau. 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 Eu vou aplicando só nessa região hoje com vocês, vou dar uma paradinha agora, porque eu não sei se o Instagram, ele corta, né, porque outro dia eu tava fazendo um colorido e o Instagram me bloqueou aqui, tá? Então a dica que eu tenho pra vocês, que eu tinha pra vocês hoje, é essa demonstração aqui simplesinha, só pra vocês verem que é possível a gente uniformizar uma área quando é muito extensa. Tá bom? Então pra quem não tem o Blender, é possível usar esse tipo de diluente, hoje eu vim trazer pra vocês esse aqui, vou deixar aqui, vou tirar um pouquinho o zoom. Esse diluente aqui é o diluente eco, baixo, como é que é? Baixo odor, né, que tem muita gente que tem alergia, então esse aqui eu acredito que seja suportável pra quem tem esse tipo de problema, tá bom? Tá? Então o meu colorido tá ficando assim, quem tiver alguma dúvida, alguma coisa, entra lá no meu canal, pode deixar a pergunta lá no YouTube, no Carol Castilho Arte, ou na minha Facebook page que tá acompanhando o passo a passo aqui desse colorido, ok gente? Então por enquanto eu vou ficando por aqui, obrigada pra quem estiver assistindo, se inscreva aqui no canal, dá um joinha pra ajudar na divulgação, um beijo e até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri